Aí está o nosso personinha com o olhar brilhando, estralando Diazão em torres e vamos fazer um personinha no murinho suave aqui na frente Tá clareando o dia, nem sei se o dia vai clarear, tá mó nem blinda estranha E é isso, estamos rodando de viagem, vamos deixar uns registros, vamos nessa Jogo rápido daquele jeito, sem moscar muito Vamos fazer um ansiedade E aí E é isso E aí Eu não gosto muito de pintar esses tijolinhos, mas como eu estou aqui de passagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu trouxe outras cores, mas acho que vou fazer tudo nesse azulzinho E aí E aí E aí E aí E aí É isso Fazer o olhar brilhando E aí 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 Vou ter que botar outro cap, vai ser muito pequeno. Vou ter que botar outro cap, vai ser muito pequeno. Vou ter que botar outro cap, vai ser muito pequeno. Eu amo pintar com o barulho do mar. Eu amo fazer qualquer coisa com o barulho do mar. Quem não gosta? Olha os moleques na fúria. Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. 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 É isso. É isso. E aí Cu rolê doidire, né, mano? Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vamos vir nesse contorno. Vamos lá. 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 Que viagem, mas é assim que tá ficando o nosso rolê. Mó pilha. Mó pilha. Mó pilha. Mó pilha. Vamos lá. Já era, fi. É isso, rapaziadinha. Assim ficou o nosso personagem fazendo as margens da BR-101, dando aquele 10 no posto de gasolina. E é isso, fazendo mais um. Bom dia, vamos que vamos.